Oi pessoas lindas do meu canal, meu vídeo de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce e Salgado eu sou a Michele, hoje eu vou fazer pra vocês minhas amigas, pra se refrescar nesse calor um suco de manga espada e tangerina, vamos comigo na receita? Minhas amigas, pra nossa receita a gente vai precisar de uma tangerina não é pouca não, amigas, ó, é tangerina, e essa é de boa qualidade, selecionada, grande duas manga espada, minhas amigas, ó, ó as manga aqui, ó, minhas amigas manga espada maravilhosa, minhas amigas, e eu vou usar duas só nesse suco, tá, minhas amigas? aqui agora, minhas amigas, ó, eu vou descascar a nossa manga espada hum, minhas amigas, que manga maravilhosa, minhas amigas, olha que delícia muito saborosa, olha que cheiro agora tá chegando a época de manga, e você vai se refrescar com esse suco maravilhoso e ainda vai mandar mensagem pra mim, e vai falar se você gostou porque é uma belezura, olha, hum, ai que perfume, que delícia essa manga, gostosa e vai duas, viu amiga, pra meio litro de água, tá, o açúcar é a gosto se você não quiser, a manga já é bem docinha, você nem precisa adoçar você coloca uma adoçante, amigas, viu lindas? olha aqui, você descasca essa manga maravilhosa, suculentinha, olha, ó, pronto agora que nós descascou, nós vai descascar a nossa tangerina, amigas, ó, a tangerina, ó olha amiga, que tangerina maravilhosa compra uma tangerina no mercado e faz esse suco pra vender na sua lanchonete ou pro tua família, pra servir pra um parente então ela vai fazer duas mangas e a tangerina eu vou limpar a casca pra nós cortar essas mangas minhas amigas, eu limpei aqui, ó agora a gente vai tirar do caroço da nossa manga espada, né essa manga maravilhosa, suculenta, né a gente vai tirar a nossa manga do caroço e agora tá chegando a época de manga ó, corre, assista meu vídeo e corre, faz na sua lanchonete é, sirva pra sua família ele fica um suco maravilhoso aproveita, viu amiga, não desperdiça corta a manguinha até o final, ó ó, fica só o carocinho viu? corta a outra e nós vai fazer esse suco de manga com tangerina amigas, é maravilhoso mas é a manga espada, viu amigas? pra dar aquele sabor tchan é a manga espada pra dar um sabor maravilhoso, viu? é, outro tipo de suco você pode até colocar outra manga mas, se você não tiver, põe mas, se você fizer com essa manga espada vocês depois vão falar pra mim olha que delícia tirei tudinho também que eu acho que você pode aqui, ó, você pega os gomos da tangerina mistura tudinho aqui, ó amigas queridas, olha olha que belezura olha amigas viu? mas, amiga, aqui no nosso liquidificador eu vou usar essa parte do meio porque tira a semente e divide aí não sai já sai coadinho, viu? você coloca bem no meinho dele aqui, ó ó, porque já sai coadinho a semente vou colocar também a manga aqui no meio pra bater junto, tá amigas? aqui você vem, ó coloca nossa, foi tudo eu vou começar a bater pra diminuir e aqui eu coloco a água também tanto no meio quanto na lateral também viu, amigas? pronto ficou só um trisquinho de manga aqui um pedacinho só e aqui agora eu vou fechar e eu vou bater pronto agora aqui, ó eu vou colocar o açúcar tá? e bater mais um pouquinho ó uma duas três quatro cinco e aqui a gente vai tornar a bater mais cinco minutinhos tá? minhas amigas agora, gente eu vou colocar aqui nessas taças pra nós experimentar olha o suco, minhas amigas olha que suco maravilhoso de manga e espada olha olha, minhas amigas e rende olha o tanto que sobrou aqui ó ó e eu coloquei aqui na taça olha essa é a belezura que eu fiz pra vocês esse suco com tangerina viu maravilhosa, minhas amigas experimentar esse suco de tangerina com manga e espada e eu vou dar pra vocês uma nota, hein? humm minhas amigas que delícia olha, nossa você vai refrescar se refrescar nesse calor com suco maravilhoso com a tua família de manga e espada com tangerina corra faz seu suquinho aí ó e saboreia com a tua família beijinhos amigas minhas amigas se você gostou da minha receita de suco de manga e espada e tangerina dá o seu like ativa o sininho pra receber as notificações dos meus próximos vídeos para que o youtube te notifique dos meus próximos vídeos beijos amigas queridas até as próximas receitas